Música Oi, tá na hora de começar a lixaiada, já eu, irmão Ô turma de mala, vocês não estão ouvindo, não? Vamos aí, filho, o que você está pensando? O que é isso? É mensagem ou é digno? Ô malaiada, é na hora de conversar aqui já, está atrasado Olha só, bicho, só porque eu estava com a mão boa, é muito raro na vida você ter uma mão boa igual essa aqui Boa noite para todo mundo Nós só um que aplaudiu, olha só Nós só um que aplaudiu, dá até vontade de entrar de novo Boa noite aí, tudo bem aí? Tudo a passo, tranquilo? Graças a Deus, estamos chegando Vai passar um negócio aí, ó Nossa, isso aí, tira as crianças da sala aí Ó, boa noite para todo mundo, estamos conversando mais um grafite O Web Lixo Olha, o programa hoje está legal Pode acreditar, está legal sim Tem muita coisa legal aqui hoje aí Vou apresentar esses mané antes de qualquer coisa A minha direita, Rodrigo Rodrigues Uou! E aí, moçada! Uou! Não é por nada não, bicho Cadê as mulheres também que compõem os gritos aqui na Q&A? Uuuu! Muito bem, esse que fez o primeiro de todo mundo Caju! Não precisa bater nesse tarol Isso, vou bater, porque baterista frustrado toca tarol e caixa Cadê meu óculos? Pega-me por favor, ô Diego Óculos? Agora? Ué, eu preciso enxergar quando vocês estão Aqui ele está escuro danado, Rodrigo está ali, não estou vendo ele Ah, não, deixa eu chamar não Rafael Amazes Sensacional, véi! É, não vai adiantar falar com ele que não dá, né? E aí, gente, boa noite para todo mundo Obrigado, gente Estamos começando mais um Grafite Web Lixo Diretamente aqui do nosso .com Muito obrigado a vocês, semana passada Muita gente acessando o nosso .com Muito legal, muito obrigado pelas críticas E também esperamos que você possa nos ajudar A fazer o programa Programa de hoje que tem stand-up Cajú Toda vez vai ter stand-up Cajú Convidado está aí Vai ter stand-up hoje não Não bate vergonha não, Cajú Tá? Faz isso não Vai ter stand-up Toma, graças do É, você vai ver Hoje tem stand-up! Vai ter stand-up! Hoje também vamos ter aqui nada mais ou menos que a Cozinha Maravilhosa do Marci! Os caras trabalham o dia inteiro pra fazer esse programa e quando o... Eu quero falar com essa aqui, ó. Os caras trabalham o dia inteiro fazendo o programa pra poder produzir o programa. Não tem força pra dar um gritinho. É ou não é? Cozinha Maravilhosa do Marci! Vamos ter aqui também uma galera sensacional. É um casal. Eles vão estar aqui com a gente. Um casalzinho lindo que se chama Sessenta Pra Rir! Muito barulho, viu? Muito barulho, muita agitação. Hoje também nós vamos ter aqui vamos ter também o momento Cristiano Ronaldo. Teremos aqui no programa também Dicas de Livro de Caju. Ah, tem que ter cultura. A literatura, tem literatura, tem cultura nesse programa aqui. Ó, tem mais o que vai ter aqui. Tem notícia, tem... Faz o seguinte, e hoje... Cada frase vai bater nesse negócio aí, gente. É bom, né? Deixa eu te falar, isso aqui é... É... Do apresentador. Ah, certo. Eu não sou apresentador não? Isso é igual quando tinha Globo de Ouro antigamente. A guitarra não era ligada. Aí o cara fica com a bateria só que sonhou no pratinho e tá bom. Globo de Ouro não, isso era... Não era? Chacrinha. Chacrinha, é. Ô, Lucas, Lucas, coloca uma música aí, coloca uma música aí, por exemplo, que você vê que o ano dos 80, igual a Discoteca do Chacrinha. Discoteca do Chacrinha? Você sabe litar o Chacrinha? Não, eu sei ver a Chacret. Olha a música que o Lucas colocou. Não, não é de outra. Véi, Jorge... É um balanço, é um dos anos 80. Não, véi. Não, não, pode tirar. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Só temos essa música lenta. É, pelo que eu sei, só essa. Ô, Lucas, essa não. Muda o operador, mas não adianta a música. Tenta uma música aí dos anos 80 aí, porque o Caju falou que Globo de Ouro, tem muita gente que nem conhece Globo de Ouro, apesar que o Viva, o Canal Viva, tava tendo Globo de Ouro. Sempre tem roupa nova, Rosana, e todos os cantores com ombreira, viu? Com ombreira e umas roupas na cintura. Eu não quero tocar em você, ó, baby. Biafra, Biafra. Biafra. Ô, o Fagner também tá sempre lá, viu? Aliás, o Biafra, o grande... Você achou aí, Lucas? Ele ainda perguntou pra mim assim, você vai pedir alguma música pra eu poder passar aqui? Mas foi seu pai que começou com a história aí dos anos 80. Eu sou o culpado, em casa eu sou errado em tudo, aqui eu nem sou errado em tudo. Ó, hoje você vai poder participar aqui do programa! Dá um negócio, uma buzina, gente, alguma coisa que eu vou fazer aqui também. Isso aqui tá fazendo muito barulho hoje, né? Deixa eu tentar lembrar, deixa eu tentar lembrar a galera aqui, que eu tô esquecendo, é preciso. Vocês podem participar hoje, a partir de hoje a gente vai ter uma hashtag aqui que é Grafite Web Lixo. Você sabe? Grafite Web Lixo. Toma aí, toma, toma aí, ó. Não é Grafite Web Lixo, a hashtag já tá aqui disponível. Com dois Fs. Com dois Fs, Grafite Web Lixo. Só através da... Vai ler aqui os recados da galera. E pode pelo site também, Grafite Web Lixo. É isso aí. Web Lixo.com. Poder, eu quero fazer só o seguinte, pra você que vai participar, tem camisa do Grafite no rádio! Aí, aproveita aí pra você participar com a gente, e aí você participa com a gente, vamos fazer o sorteio, você pode levar uma camisa do Grafite, pra você que não conhece o programa, Rádio 98 de segunda a sexta, aí 5 da tarde, até as 7 da noite, o nosso lixão do Rádio Brasileiro. Quantas visualizações tiveram aí, gente, no YouTube, no site do Web Lixo? Quantos? 20 mil. 20 mil. Tivemos 20 mil acessos, muito obrigado pelos 20 mil acessos, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Ó, Jack, segura esse saquinho aí, velho. Fazer a favor. Isso. Vamos começar o programa então? Já começou. Vamos lá. Vamos começar? Eu quero fazer o seguinte, eu botei essa camisa, vê se melhorou. 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 Ô, gente, o caju, ele tem, você tem quantos anos, velho? 80 e quanto? Não, 89. 89. É isso aí, a cabeça dele é mais ou menos assim. 89, bem vivido. Porque, na verdade, ele é assim, não gosta de barulho, é cheio de frescurinha, é cheio de negocinho, não é? Não, você gosta de barulho? Ah, depende do barulho, é. Vou pedir que a fogo, o Lucas, fogo no calo. Aumenta o soco, até agora tá rolando o Jorge Michael, olha só, ouve aí. É. Ó. Foi mal, Lucas, você me perdoa, viu, você desculpa, eu errei, foi mal. É isso aí. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje. Antes de qualquer coisa, quero agradecer muito ao Marcos Roberto do áudio com a gente aí. Obrigado, Marcos Roberto. Agradecer também a Mós Pídeo. Obrigado a Mós. Primeira vez que eu vejo que agradecer a gente mesmo. Não é a Mós, é a Mós. A Mós. Obrigado, Mós. Ah, eu queria agradecer a Mós. A Mós mesmo. A Quartel Design. Eu saquei que com a Quartel Design o aplauso foi mais fervoroso. É, porque cada um daqui que trabalha na Quartel Design trouxe uma coisa da casa dele. Um trouxe o sinuco do pai, outro trouxe o quadrinho, tinha no quarto. Aliás, hoje eu trouxe o rádio que pertenceu ao meu pai. Tem gente que filmar ali? Ah, infelizmente você não vai poder ficar aqui, viu? Ah, vai. Aqui não fica legal. Não, senhor, tira daí. Põe a moça aí, ó. Esse rádio era do meu pai, vai ficar aí fazendo companhia pra gente. Porque esse programa nasceu no rádio. E a gente tem que sempre lembrar você que é o grafite no rádio também, na Rádio 98. Hoje foi legal, hein? Hoje foi legal. Vou agradecer, pessoal, do Bitella Pizza. Obrigado pela... Muito obrigado. E é Bitella mesmo, viu? Ó. Vocês comeram, entregando pra bater palma aí, bicho. Olha o Marquinhos. Rafael. Agradecer também a Rádio 98. A primeira FM Estéria da América Latina, orgulho de Minas Gerais, orgulho do Brasil. Deixa eu falar só uma coisinha que é o seguinte, ó. Queria ser Geraldo também. Quem? Geraldo, meu filho, que me trouxe hoje. O pai que eu não me traço é que eu vim pra cá. É verdade. Ó. Você tá esquecendo, você tá só esquecendo. Quem jogou ali hoje? Quem jogou hoje? Boliviano, pode ver. Aí, ó. Mostra lá pra ver lá. Boliviano sou eu, pode ver e Caju. É isso aí. Muito bem. Deixa eu falar só uma coisinha pra vocês aí. Hoje no programa, agora que o programa já entrou no áudio, a gente dá uma... Baixa um pouco a bola. Ó, ficou sério. É tipo o Globo é forte, né? É só pra dizer pra vocês que hoje vocês vão conhecer o dono dessa bosta. Fala alguma coisa pra mim, Adãozinho. Vem aqui no meu ouvido. Então tá só um minutinho que tem um cara me ligando aqui, cara. Espera aí. Não, é sério, né? Esperar o que, bicho? Eu entendi o termo. Ei, Adãozinho, Adãozinho, deixa eu falar aqui não, velho. Hein? Aqui não, só tem... Ô, bicho, sua voz tá longe demais, cara. Você tá falando de onde? Sua voz tá longe. Japão? Ah, sai fora, meu. Tá encheu o saco, Adãozinho. Como é que você chama? Ternura? Ternura? Ela falou que ele chama Ternura. Ó, sabe? Não é sério, cara. Ah, não. Que muro. Pera aí, rapaz. O que foi, bicho? É que muro que tá chamando. É que muro, não é Ternura. Ah, é isso aí. Mas como é que é? Não, filho. Só você clicar ali, ó. Clicar onde? Grafite web lixo. É isso aí. Você enfia o dedão no botão. Não, senhor. Tu... O seu Ica. Alvin, Alvin. Muito obrigado, Alvin. Já tá bom, já. Beleza? Então, valeu. Tchau. Pode ficar com a conversa aí no Japão. Hoje vocês vão conhecer o dono dessa voz. Vai conhecer. Vai conhecer. Muito bem. O dono dessa voz. Tá igual o programa da Hebe, viu? Tudo aplaude. Mas tudo bem. Proposta é proposta. Não fala sério, não fala sério. Ó, hoje tá um calor danado. Tem dia que esse ar-condicionado aqui tu vai ser frigorífico, né? Ah, mas é assim. No começo tudo funciona. Depois começa a ficar a pegar. Aí vai ter que tirar o quadro que o pai tá pedindo em casa de volta. Ah, mesmo esse núcleo do barco do adulto. Tá bom, velho. Vai ter que devolver. Olha, hoje nós vamos abrir o programa com o stand-up. E o stand-up de hoje é com um dos melhores do stand-up no Brasil. Ei, surpresa. Olha. Você não fala nada antes, pode nem sair. Não, você não. Pode ser assim. É, dá licença que não é você não. Esse cara é um dos melhores do stand-up no Brasil. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Um cara sensacional. Você vai até que eu esperando. Oh, é ele? Ah, não, velho. Posiciona aí, mano. Posiciona aí. É o seguinte, a gente combina um pouco. O que dá pra comer, um pouquinho. Desculpa. A gente combina, mas pelo jeito não dá certo. Solta a mão, solta a mão. Não é você o stand-up. Obrigado. Palmas a lá, Graffiti. As palmas a lá, no nosso programa. É isso aí. Ah, dá. Graffiti, eu queria. Vai pro outro. Vai pro outro. Isso é Pokémon, Crescente. É doido. É isso aí. A nossa forma de aplaudir é essa. Podemos chamar então ele? Pode chamar. Pode. Ele que faz o CJ do programa Ricardo Amado. De segunda a sexta na Rádio 98 às 3 da tarde. Recebo com uma salva de palmas, Cristiano Junqueira. E aí, cara? E aí, cara? E aí, e aí? Você viu o Caju, o Fluxo lindo? Não, não, não. Seja bem-vindo. Ah, tá. Eu falo, lindo. O homem não fala assim, pô. Não fala? Não fala? Nós estamos apostando todas as fichas em você pra ter uma parte engraçada do programa hoje. Deixa eu te falar. A gente poderia até começar assim, uma competição. O que você acha? De competição de stand-up. Eu sei que o Masi vai ficar em segundo. Boa! Boa! Quem vai ficar em primeiro, isso não importa. Pra quem não sabe, Rafael Masi participou do prêmio Multishow de humor agora em 2014. Eu tinha uma vez que avisa isso, hein? Guardou, guardou, não guardou, não guardou. Não guardou, mas não. E é isso aí. Então ele ficou em segundo lugar. Então, primeiramente, boa noite. Segundo lugar, Rafael Masi. Exatamente. Deixa eu te falar. Prazer estar aqui, viu? Bom, velho. Seja muito bem-vindo. Parabéns aí, todo mundo. Caco Quartel, design, web, lixo, grafite, família, todo mundo. Prazer estar aqui. Ainda mais que é o segundo programa. Solta uma música aí que eu acho que ele se emocionou. Solta uma música aí. Aí é aquela. Aí é ela. Sabe o que é isso? Rapaz, foi chamado, contratado, só pra tocar essa música. Só pra tocar essa música. Esse Lucas aí, ele é DJ do motel lá na Avenida Paraná? Tudo indica que sim, viu? Se você não marcar o tempo aí, não precisa. Ele já vem com a camisa, 60 segundos, valeu. Boa! Vamos fazer o seguinte. Pode tirar, Lucas. Obrigado, velho. Olha só. Ótimo. Quanto tempo você quer fazer esse stand-up aí? Você escolhe. Ele nunca acertou, senhor. Onde você tá? Eu quero fazer um minuto e 33 segundos. Pode? Não dá pra botar um 33 aqui, não, velho? Tem que escolher, velho. Um minuto e 15. Eu escolhi. Você mandou escolher, agora você conta. Só um minuto? Deixa eu ver a pessoa na produção, quantos minutos? Três minutos? Três minutos. Depende. Se é audiência, também é audiência. Aí você vai dar a volta de novo aqui, ó. Deixa eu ver. Se tiver dando ibope, a pessoa vai dar o nome na televisão. Ô, Rodrigo, eu acompanho o Twitter aí, velho. Tô aqui, tô aqui acompanhando aqui. Como se é assim? O Twitter é o Spotify. Tá já no meio da minha rua. Tô acompanhando. Só lembrando. Só lembrando. Vai mandando pra cá. A hashtag é grafite web lixo. Grafite com dois dedos. Esse dedo aí, Rodrigo. Ó, cara. Grafite web lixo. É que você nunca acordou cedo, nunca usou despertador. É difícil me pegar o jeito. A pessoa acorda sempre depois do meio dia. É verdade. Sempre com alguém cutucando. Tem que botar devagarinho, senão ele tem vida própria. Só acorda com alguém cutucando. Tá pronto, Cristian, vai. Vamos fazer o seguinte, Dudu. Quando a piada for ruim, você bate no prato. Tá. Ah, não. Vai ser uma barulheta aqui do tudo. Vai ser uma barulheta. Quando a piada for boa, você bate... Como chama isso aí? Do tarol. Do tarol. Beleza? Vou fazer um teste. Por exemplo, piada ruim, eu vou falar o seguinte. É por que a mulher do elefante não toma coca? Porque é elefanta. Tá bom? Eu te vou com uma piada ruim. É isso. A piada ruim. A piada boa, você bate no tarol. Tipo assim. Tinha uma menina de 17 pra 18 anos, aí já saiu da adolescência. Ela foi tirar férias, aí voltou na escola. A professora falou, gostaria que vocês fizessem uma redação de férias. Aliás, falasse o que vocês fizeram. Fala o nome e o que vocês fizeram nas férias. Ela falou, meu nome é Jaqueline e eu fiz amor. Eu já fiz amor. Ela, já o quê? Ela, Jaqueline. Não, essa é boa. Essa é boa. Ok. É o bem. Não, para só, gente. Falando sério agora, Dudu. Tá vendo? Eu tava vendo vocês jogarem truco ali. E eu... Sabe? É porque truco... Todo mundo sabia que existe o truco mineiro e... Foi inventado por nós, mineiros, porque nós somos receptivos, gostamos de reunir a turma, fazer uma festa, né? Cervejada, aquela cunhada dentro de casa, enchendo o saco, gritando. E foi inventado por Paulista, porque é um jogo que tem estresse, grito, tique nervoso. O cara fica na sua frente, fazendo... É, o Rodrigo tava fazendo... Não sabe? Pois é. Você não sabe se ele tá querendo te levar pra um hotel, você tá com os apos sete copos. Fica aqui, assim, ó. Porque o truco não ia ser inventado na Amazônia. Você ia jogar truco com quem? Chega aqui, Vitória Regia, Pororoca, Sucuri. Não dá pra jogar. O truco não ia ser inventado no Acre. A única parceira que você tinha é a Marina Silva. É, sem serviço. Você chegou na Bahia. Aí, depois, por exemplo, o truco jamais ia ser inventado no Rio de Janeiro. Já imaginou quatro cariocas jogando truco? Um grita. Truco, outro grita. Meio pau, ladrão. Ele vai levar pro lado pessoal. Eu te mato. Isso lá não tem pra eu. Já acabou? Não, pode continuar. O que não pode continuar é... O que os dois estão fazendo ali? Mata, 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 mata. O que é isso, gente? Lá, só. Você mata. Olha aqui as folgens, ó. Que lindo, ó. Vira pra cá. Deixa eu ver os setores. Olha pra cá. Olha pra cá a câmera ali fazer vapor. Olha isso. Isso é o quê, cara? Sabe aquele soldadinho de chuva que você tem em casa? O Rodrigo é aquele obeso que ficava sem brincar. É, ela tá agendando gafiça. Tá bom, tia. Mais dois minutos. Tá bom, tá bom. Não, vou acabar rapidinho. Tá acabando já. Já tô acabando. Já são 60 segundos agora. Não, fica à vontade. Nós temos que... Uma hora? Nossa, eu tenho muito tempo pra ficar aqui. Falar o quê? E, por exemplo, o truco nunca ia ser inventado no Rio Grande do Sul, Dudu. O quê? Porque você já imaginou quatro gaúchos jogando truco, cara? Já começa errado. Começa de quatro, dando as cartas. Um gaúcho olhando pro outro, dando um sinal. Tem gaúcho vendo aí, não, né? Barbaridade, truco, tche. O outro grita meio pau. Ele fala, vai amarrar a misharia agora, guri? Olha aí! Tá bom? Já tá bom, né? Já tá bom. O que vocês acharam aí, gente? O que vocês acharam? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? É isso aí. Você é massa semana passada, cara. Qualquer coisa não. É, qualquer coisa não. Muito bem. Muito melhor. Chega pra cá, que você é duqueiro. Chega pra cá, senta aí. Valeu. Deixa eu te falar, você não tá sozinho, não, minha cara. Esse show, você senta pra rir, tem mais um camarada que tá com você aí. Exatamente, Dudu. Quem que é? Leandro Nassif. Não, eu só tô te falando o nome dele, você que chama. Opa, já tomei a primeira fumada de hoje aí, ó. Com vocês, Leandro Nassif! Chega aí, Nassif. Vou entrar aqui atrás? Não, não, não. Você vai passar rapidinho. Vai passar bem rapidinho. Chega aí. Chegou aí. Que história que é essa de vocês dois aí, 60 pra rir, agora é a parte 2. O primeiro foi bom, não? Não, né? Senão a gente ia continuar. O que é isso? É perguntar, né? Não, na verdade. Foi tão bom que fez o 2, né? Continuação. Você sabe por que que surgiu o 60 pra rir assim, pelo menos da minha vontade, isso não é bobagem o que eu vou falar? É que eu fui há uns 10 anos atrás assistir Caju e Totonho e Vão Falar de Coisa... Nossa também, né? Aí eu vi que qualquer um faz o bom. É verdade. É isso mesmo. Não, mas eu achei um dos melhores espetáculos que eu já vi. É, Caju e Totonho, o Caju tem uma parceria aí com o Totonho, é uma dupla, e que eles na verdade fazem esse show também, que é muito legal, nem de empresa, também de show pra empresa. Muito, Caju e Totonho, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, é muito legal. Muito legal. Mas então, falando de vocês. Aí eu falo aí, falo um pouco aí, senão só eu falo. Bom, a história foi... Boa noite, cara. Beleza, cara. Beleza, beleza aí. Quando o Cristiano encontrou o Leandro, o Leandro, ele já era humorista, ele era músico, ou é um pouco dos dois? Como é que você... Ele era travesti, né? Quem é isso aí? Ah, então é isso. Não, não para com isso. A gente quer essas histórias mesmo. É, sério? É, não queremos nada de cara, né? Não, não. A gente lutou com o Leandro, você que chamou o Leandro. É, a história nossa é bem legal, porque eu conheci o Leandro no Paulo, música, tocando, e ele e a banda dele, e quando eu vi o show dele, falei, pô, esse cara é muito bom de ser rir, e ele realmente é muito bom de ser rir. É bom mesmo, isso é muito bom. Você já viu a apresentação deles, né, Dudu? Olha, tá passando, velho. Pegou, apertou, apertou, apertou a poupinha do Rodrigo ali, ó, o bichinho tá até de lado, olha lá. Ô, Rodrigo, você tá com algum cinturão, ou isso é seu, velho? Eu tô vendo no monitor ali, olha, você vê lá, você tá, você tá... É que eu trouxe o tempo de graça. Você tá com... Você não me bomba? Você tá carregado com algum dinamismo, alguma coisa? É, seu... Teve um sequestro hoje lá que o cara tá... Deixa eu falar o seguinte, vocês vão contar mais a história de vocês. O Cristiano Junqueira já tá no teatro há quanto tempo, já? São 14, ó. 14 anos, várias peças. Graças a Deus, mais de 17. E, inclusive, numa delas ele ganhou o prêmio de melhor ator. Isso. Em 2002 me chamou pra substituí-lo. Tamo lá, se arrastando. Você tá muito bem, não. Tamo se arrastando. Faz muito bem. Ele ganhou o prêmio de melhor ator do satélite com esse espetáculo que eu entrei no lugar dele pra fazer. Simba, simba. Aliás, outra coisa também que entrou no meu lugar pra fazer também, a Quijaza Comédia, foi Leandro Nassif. 1900 e vovó, sem marido. 1998, dois... Foi tipo... 99, 99. É, por aí. E aí o que acontece é que a gente tentou que fazer a Quijaza Comédia. Você sabe que o jornal fez uma crítica do nosso espetáculo, né? E escreveu assim na capa assim, a Quijaza o teatro. Lembra disso? É verdade. Foi sucesso, né? Sucesso público de crítica. É, verdade. Mais de crítica do que de público. Mas aqui, eu conheci ele e quando acabou o show dele, foi lá no Baçavaço, onde a gente se apresenta também, terça-feira. Eu falei com ele, cara, você é muito bom. Ele falou, eu sou seu fã, cansei de peça sua. Daí eu falei, então vamos juntar. Ah, quer nos abrir? Musiquinha, musiquinha. Cadê aquela musiquinha? Qual é aquela musiquinha? Musiquinha. Pode escolher qualquer uma. Qualquer uma. O homem não fala assim, não, velho. Pode escolher bem essa, mas vendo? Ai, solta aí. É, mas é porque ouvia aquela, havia aquela admiração mútua, né? Aqueles olhares, assim, um no palco do outro. Aquelas coisas. Um no palco do outro. É, pra lá. Aê, criançada. Uhul. É isso aí, pra molecada. Deixa eu falar só uma coisinha. Eu quero apresentar pra vocês, vocês conhecem muito o Rafael Marz. É, muito. Sim. Rafael Marz, nosso queridão aí. Nossa candinha. Nossa, velho. Na verdade, nossa candinha. Nossa, tem que passar uma água aqui. Oi? Como é que você chama? É água. Prova primeiro aí, velho. Trava, trava, segura. Já, velho. Já falei pra você, já. Neguinho tá falando do meu último programa, você saiu da faixa 4, 44. Risou fora da faixa 15, velho. Risou fora da faixa as 47 vezes, velho. Boa, sim. É... Oi, deixa eu te falar. Tá bom aqui, viu? Ah, é? Tá bombando aqui, ó. É isso aí. Qual que é a técnica? Tem aqui, ó. Grafite Web Lixo, tá? Tem a Tamiz Natália. Beijo, Tamiz. Tá falando aqui, ó. Sejota é o maior, melhor, arrasa sempre. Se senta pra rir e tal. Obrigado, obrigada, Tamiz. O Ederson Pacheco. Imagina que vocês estão todos bem fresquinhos com ar-condicionado. Fico acabada no calor. Preciso da camisa do Grafite. Acabada, o Ederson. Que beleza. É um ótimo pijama, né? A Camisa do Grafite é um ótimo pijama pra você poder dormir. Mas é o seguinte, hoje, antes você vai fazer qualquer coisa aí na cozinha, tá na hora da gente fazer o nosso merchan aí, que sem merchan não tem jeito. Ah, claro, o nosso patrocinador, né? Por favor, um dos nossos patrocinadores. Pode começar aí, por favor. Nosso merchan. Oferecimentos pra você que tá assistindo nós. Bombom Terreiro Rocher. O Bombom dos Macumbeiros. Olha aí! Olha aí! Terreiro Rocher! Que fácil! Esse mesmo... Esse... Terreiro Rocher. Você experimenta. Assim, ó. Hum, 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 hum. Que maravilha. Esse mexer... Você tá mexendo com alguma coisa pesada? Ó, o aplaudir pode ser menos. É isso aí. Muito bom. Olha só. Esse te dá um trabalho. Olha aí, que beleza. Olha aí, ó. Muito bem. Deixa eu te falar. Vai fazer o escondidinho já agora ou faz depois? Já agora? Tem jeito de você mostrar a nossa maravilhosa culinária aí? De um banho de boca cheia. Achei que o escondidinho era só o caju levantar. Não, porque ele tava escondidinho. O nosso prato pra quem tá em casa hoje e hoje, pras, né, as donas de casa, os donos de casa, né, é o super legal. Chama escondidinho de carne seca. E nós vamos precisar do quê? Vai anotando aí. Vai precisar de um prato. De qualquer modelo. Fica à vontade, viu? Nós temos aqui a terra, né, a noite. Vamos com a gente, não. Por favor, não corre. Uma colher e um garfo. Isso aí você mostrou um garfo e uma faca. Ah, tá. É, 300 gramas de arroz normal, natural, que você pode pegar da sua avó. Beleza. Aí você vai pegar o arroz. Que talento, que habilidade, olha. Né? Beleza. E? E aí? Deixa eu te falar só uma coisinha massa. Eu vou te derrubar. Esse arroz tá soltinho, hein? Tá. Olha, tá soltinho, cara. Não só. Tá faltando alguma coisa aí. Não, tá faltando não. Homem não fala assim, não. Soltinho, o arroz tá soltinho. Tem gente que eles falarem, mas... Não, o arroz tá soltinho. Não, esse arroz tá bonito, hein? É, tá, mas... Como é que fala, então? Qual que é o problema? Não, não é assim que fala, não. O homem não fala assim. Eu expliquei pra você. O Rodrigo também tem uma frase aí que... É, tem frase que o homem não fala assim. Tem várias frases, por exemplo. O show foi bárbaro. Isso o homem não fala. Para não, não fala. Para não. O show foi bárbaro, o homem não fala. Não, o Amaz também pode falar uma frase. É, tem uma outra frase também. Nome, deu uma fominha. Nossa! Nossa! Homem não fala assim. Tem outra frase também que o homem não fala. Qual? Nome belisca pra ver se eu tô sonhando. Nossa! Tem outra frase, tem outra frase. Tem outra frase. Que o homem não fala. Não fala. Tá. Ops, soltei um pum. Ah, não. Ops, é só isso aí no quadrinho. Ops. Homem não fala assim, né? O Leandro também deve ter uma frase que eu não falo, Leandro. Tem, tem. Tá machucando. Aí, aí, aí. O meu amor tá bem forte. É isso que eu ia falar. O Balanista tem dicas de livro daqui a pouco. Tem disca... Disca pra cá. Dica de livro. Inclusive, tem dica de livro infantil hoje pra você também. E aí? Acabou, escondidinho? Escondidinho. Ué, não posso falar, não, hein? Por quê? Tá escondido. Tá aqui, pai. É, tá, né? 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 Só falar aí, cara. Vai te captar, velho. Por todo respeito, o rádio é do seu pai, né? Vai que esses amigos tá antena? Vai, vai. 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 Não, só antena. Quem não tá... Não, tá? Tira a mão do meu. Nossa. Tá aqui o Gajua na testa, ó. Exatamente. Daqui uns dias vai ter só umas duas bolas aqui, viu? Tira a mão do meu rádio. É, peraí. Aqui. Deixa eu voltar a conversa com vocês aqui rapidinho. Esse é um estundidinho com carne seca. É. Parabéns, Márcio. O que eu vou esconder daqui a pouco? Gostou? Muito bom. O Prato é maravilhoso. A cara do Márcio. Você acha que é o programa do Day Futuro, cara? Claro que tem. É muito bom. Não, assim, não por vocês, mas pela família grafite que gosta de vocês. É. Só isso pra explicar. Bom, se você tá pra rir, vai estar em algum lugar, vocês procuram aí. Mentira. Olha só. Ô, Tiago. Diga, amigo. Bom, é, a gente, nosso negócio aqui é o seguinte. Você quer saber se, ah, lutei muito pra chegar, todo mundo tem sua história. É, eu vejo. Nenhuma história é melhor, nem pior que a de ninguém, só é diferente, certo? Certo. O que eu queria saber de vocês é o seguinte, olha só. Olha. Você é casado. Sou casado. Você é casado, Leandro? Com ele? Não. Não, senhor. Você é casado. Não. Você é um casado? Solteiro, solteiro. Você é solteiro. Graças a Deus. Tá namorando atualmente? Não, também não. Eu conheço o Leandro há três anos. Tá agarrado, né? Não, tá agarrado. Tá igual o rodovéio, não rapa nada. Pode fazer uma campanha aqui no grafite, arruma uma namorada. Não teve negócio de arrumar um cachorro do caju? Tem. Arruma uma cadela pro Nassif. Ó, que isso, cara. Vamos. Namorada, né, não? É, eu, é. Na fase que ele tá, serve cadela, serve ovelha, cabrita. Arruma uma namorada no grafite. Deixa eu te falar. Ô, Dãozinho. Deixa eu te dar um toque aqui, o seguinte, meu irmão. Bom, é, o cara tá querendo procurar a namorada aqui, botou. Como é que você chamaria uma mulher pra poder realmente conquistá-la? Meu caso, tá apresentando? É. Então veja aí. A pitomba da música voltou de novo, né? Só tem essa, Dão. Pelo amor de Deus. Vai investir ainda, calma. Vai investir ainda. Mas você quer a chamada de que forma assim? De uma cantada ou como que fica o movimento? Pode ser. Pode ser um frete, pode ser um... Pode ser alguma coisa assim. Você, por exemplo, vai chegar na morena. E aí, como é que você vai falar com ela? Nossa, camarada. Pera aí. Calma aí. É só ele falar um abraço. É porque ele é tão bonito que ele não chega nas mulheres. Mulheres que chegam ali. É, isso também é um negócio, viu, Dãozinho? Você com essa voz chegando no pé do ouvido e fala assim. E aí, coisinha. Nossa, vai chover. Não, porque o Dãozinho é gigante, né? O Dãozinho é forte, bonitão, grandão, fortão. Você bomba, você bomba. Você usa bomba pra ficar forte? Que tipo de bomba? Mas aí, cara, você pode chegar no bom sinal. E aí, uma frase só. Você chegou pra... Faz de conta com sua mulher. Ah, é fácil? Não, faz de conta. Ah, velho, você tá gordo. É, eu não pegaria. Faz de conta, eu sou a mulher. Aí você me viu. Você é linda, mais que demais. Olha a cantada dele literalmente. É isso aí, cantada ali. Para com isso, Dãozinho. Que é isso? É o Dufus, me conhece tantos anos, né? Tá doido? Você não é uma mulher que achou legal nessa, não? Não, não, pode deixar. Porque tem outro? Não. É melhor que sim. É essa aí. É essa aí que tem, né, Dãozinho? Não, essa e acabou. Olha só. Você é... Eu tô casado, muito bem casado. A Thaís, obviamente, não tá assistindo agora, porque ela tá cuidando do rato. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Mas eu queria saber, como é que você conhece? Ah, eu não tô assistindo, não? Não tô te perguntando. Ah, então eu sou mais ou menos bem casado. Então. Se ela tivesse assistindo... Mas você avisou pra ela que ia ter o programa hoje? Não, avisei pra ela ver a reprise. Ah, tá. Porque dá tempo de eu editar alguma coisa. Me conta uma coisa aqui. Como é que você conheceu a Thaís? Cara, a história minha e da Thaís é muito bacana, porque eu conheci ela, ela tinha 16 anos, eu 18 anos. Você tinha que ser preso, Dãozinho. Você tinha que ser preso. Não, mas com 18 pra 16, não. Não, o que é isso aí? 18, 16? Ah, mas eu fazia parte de um grupo de jovens da Nossa Senhora Mãe da Igreja, com o qual eu comecei teatro lá no grupo Amador Divino Atro, Divino Atro, e eu fui coordenador de crismo dela. Eu sou padrinho de crismo da Thaís. Esse negócio de grupo de jovens. Legal isso, mas você foi dentista quando? Eu fui dentista quando eu formei, até 2009. E demorou pra você ver que você tinha que usar o aparelho, né? É, porque agora já tá na fase de segurar os dentes. Deixa eu dar um close dele aí, dá um closeinho aí. Eu não quis nem comer pizza pra não aparecer... Olha lá, você vem na arquibancada. Mas você almoçou a couve hoje, não almoçou? Quanto tempo que você trabalhou como dentista? 10 anos. 10 anos. Trabalhou aonde? Trabalhei em Itabiria. Eu sou advogacinha, velho. Eu trabalhei em Itabiria, 7 anos, trabalhei em Nova Lima, 3 anos, e aqui em BH 1. E qual que é a sua especialidade? Endodontia, que é canal, né? Canal. Por isso que eu gosto de televisão. Oh, que legal. Que maravilha. É isso aí. Vamos voltar pra Thaís. Mas e aí? Aí você conheceu a Thaís? Não, eu conheci a Thaís antes de entrar na faculdade. Eu morava aqui em BH ainda, aí frequentava o grupo de jovens lá da Nossa Senhora Mãe da Igreja, fazia o teatro, o grupo amador de teatro. Mas ela vai lá tudo de novo? Não, pô. É o vivo. Não, é o vivo. Ah, tá. Vai editar. Tá, vai editar. E aí eu encontrei com ela, ela namorava um amigo meu, cara. Sim. Ela namorava um amigo meu. E eu namorava outra menina. Loucamente. Entenderam agora por que eu não tenho namorada? Por quê? Porque se eu arrumar uma namorada, você vai dar em cima dela. Olha só o que é isso. Vocês vão ouvir o sacado de vocês lá depois. Vocês arrumam um cafofinho pra vocês. Não, pra nós não. Quero saber o seguinte, aí... Aí a nossa história se separou, porque em 95 eu fui pra lá estudar. Quando eu voltei em 99, ainda fiquei na vagabundagem uns três anos. Em 2003, o meu irmão tinha capoeira com a Thaís, foi pra um churrasco. Nossa, mas ia fazer capoeira? Ah, muito capoeira. Ela me ensou a rasteira do seu amigo. Passou a rasteira do seu amigo e ela te deu uma... Eu dei um rabo de arraia dela, marrela, tava com a presa. E aí meu irmão falou assim, ô, vamos pro churrasco. A Thaís tava lá. Eu falei, ô Thaís, você que tá fazendo fisioterapia aí, na PUC, cheio de mulher. Você poderia arrumar uma namorada lá pra mim? Ela, por quê? Aí ela falou assim, mas por que todo mundo pede pra... As minhas amigas e ninguém me quer. Tadinha. Estamos aí, ué. Vamos combinar de sair. Só que isso se foi. Quando a gente se encontrou no Major Locke, duas semanas depois, ela tava à noite. Eu falei, e aí, tá com a amiga? Não, então serve você. Aí ela, o que você tá se achando? A gente ficou brincando. Falei, então eu vou embora. Na hora que eu fui embora, ela me deu uma gravação. Então agora, nesse exato momento, Rodrigo Rodrigues e Caju, faz favor. Vocês dois vão interpretar agora. Eu vou fazer a Thaís. A Thaís, você tá do tamanho dela. A Thaís, você vai fazer a Thaís. Qual pedaço vocês vão fazer, comparte? Essa parte, eles encontraram o Major Locke. Do Major. Aí chegou, e aí, você tá com a amiga ou não? Ela falou assim, não, por quê? Como é que é? É, porque aí eu falei, você veio sozinha? Vim. É, vim com uma amiga só. Aí eu, mas você não representa? Ela falou, não. Aí eu saí, ela me... Milionários de os erros. O que é isso? É, o menino marciano? Deixei de te amar. É, por quê? É, por quê? Isso aí é o Zezé de Camargo, começo de carreira. Aqui. Nossa, velho. Eu vou debaixo da câmera. Eu tô avisando lá, você tá não ter problema. Só falar só o seguinte. Você entendeu como é que é a interpretação aí? Se focou. Aí eles encontraram no Major Lock. E aí, você chegou pra ela e falou assim, aí, tá com a amiga aí? Não, tô sozinha. Aí eu falei, então eu vou nessa, vou dar um rolé aí. Aí ela foi te agarrou. Ela me agarrou, ela sabe disso. Isso não é mentira, isso não é mentira. Boa sorte pra vocês. Aqui, ó. Cadê a câmera daqui, ó. Aqui, ó, Rodrigo. Não, senhor. O Rodrigo tá aqui, ó. O Rodrigo é qual? O Rodrigo é? Aí, chega aqui, ó. Ele tá de azul. Oi, amiga dela tá dançando. Oi, oi. Amiga dela tá dançando. Ah, não, eu sou um homem, né? Então, peraí. E eu ainda tava assim, não, cara. Não, né? Então, você tava assim, não? Olha uma música? Tem que colar uma trilha. Aí, eu vou chegar, você sabe, cadê a sua amiga? Tá aí? Não. Então, vai você mesmo. Aí você fala, quem que você tá achando? Desce. Eu sei me pega e vem. Aí, você para a acenação aí, tá? Ela tava tomando uma caipi. Ela tava tomando uma caipi. Não, isso eu posso fazer pra você, se quiser, viu? E aí... Então, beleza. Essa música aí? Cara, só tem essa. Fazer o quê? Então, tá. Então, vai. Tô bem carente, capaz de eu lascar um beijo esses caras. Faz dó. Aqui tá bom pra você, gente? Por que que eu vou pra outro lugar? Nossa, meu bebê. Por que? Você completa mais, que tá? Difícil demais. Zezé de Cavalho. Zezé de Cavalho. Vem, vou tentar, vou tentar. Você me conhece, Ju? De novo. Tá, tá? Põe mais. Tá aí o que deu. Mas, olha, pô. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, tá bom? Você não precisa virar pra mim, não, tá? Pode ficar aí. Porque isso aí é possível. Eu tô chegando, eu tô chegando. Eu tô nem aí. Tô falando tem pouco, eu tô aqui no Major, já. É. Ô, Cléz, põe mais. Pô, ela bebe pra caramba, hein, velho? Eu tô chegando aí, velho. Você colocou pra mim? Cléz. Tá, 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 tá. Você mudou, hein, nega? Eu mudou, mudou. Tá, tá, sua amiga, tá aí? Não, minha amiga não tá aqui, não. O que você quer conhecer? Você conhece ela? Não, então serve você mesmo. Ó, o que é isso? Você é dentista? Eu tô saindo, foda. Dá, 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 dá. Dá, dá, dá. Eu derrotei, eu só falei. Você já se conhecia, o bicho. Você já se conhecia, o cara. Você já tá na quermessa, você falou aqui. Mas eu vou entender o Caju, eu vou entender o Caju. Se a Thaís estivesse desse jeito, eu não ia reconhecer o bicho. Eu também não, não reconheci ela, não, olha. Mas foi aí que o... O que foi, Dãozinho? Quem foi? Foi aí. Não, eu vou dizer de novo. Já contei com a cara. O Dãozinho curtiu, cara. Jogando no barco. Não, você beija e acabou. O que é isso, cara? Só beijar. Não, mas quem tem que beijar é o Caju. Ele tem que agarrar. É, mas eu saio, ele não me pegou, graças a Deus. O que foi, Rodrigo? Cinco minutos de balação. Cinco minutos de balação, que é o meu amigo? Bora, então dane-se todo. Vamos lá. Não choque, não choque. Melhor não, né? Melhor não. Não é melhor não. Olha, é muito bem, cara. Nós tentamos, mas não deu certo. Mas foi graças a Deus que eu desculpa. Sabe o que eu ia falar? Sabe o que eu ia falar? O que você ia falar? Você fala o que mesmo? Eu sou dentista. Ia ser o canal a gente sair daqui, né? Mais uma vez. Ah, é isso que a gente faz, né? Joguete de parada. Joguete de parada. Fiquei imaginando o Rafael que ia nascer nessa relação. É, o Rafael podia fazer com ele. Rafael, vamos fazer aí. Vamos mexer. Alan, o que é que você vai fazer? Um café? Não. Vocês tomam café? Eu não tomo, não. Seu café. Hã? Meu café. Que seu café, velho? Tem que ser pra fazer, não? É o café, não é? O senhor é um delícia. Você fez para olhar nas chaves, pô. Então. Faz um café para os meninos aí. Você toma café? Toma. Você toma um café? Toma um cafezinho, gente. Toma. Não tomo. Então, beleza, então. Pera aí. Dá pra fazer um café aí. É o seguinte, cara. Fez mesmo, cara. Rota mais o negócio aí. Rápido demais. Pera aí, deixa eu pegar um café. É que a internet, as coisas é tudo rápido. Já doçou? Já doçou esse café? Já doçou? Cheirosinho aí, ó. Cheira aí. Ó, Rafael, mas dá um também, cara. Você quer um café também? Sem querer pedir demais. Tava quentinho. Tem oferecimentos, viu? Ah, tá frio. Nossa, mexa aí. Tem que falar do nosso patrocinador. O que é agora? Ah, sim. Oferecimentos, sabonetes que escapou. Olha, sua mãe, cadê no vaso? Esse é glicerina. É, vou chegar aí, gente. Obrigadão, né? Esse é glicerina. Obrigada pela participação mesmo, viu? Glicerina. Glicerina, que é feito um sabonete. A única pergunta que eu tenho pra fazer é o que o Multishow levou a dar o segundo lugar. Segundo consta, ninguém sabe. Antes, você tem que ter um pouco de cultura nesse programa aqui. Diga. Não é vocês tocando ainda, não. Vamos fazer a dica de livro aí, ou você quer deixar pra depois? Bora fazer agora, velho. Quer fazer agora? É isso, velho. É, nós temos as nossas dicas de livro aqui também, que é importante mostrar a cultura e a nossa literatura também aqui no programa, né? Isso é muito bom. Conta aqui, vocês vão fazer um show agora, apresentação aqui com vocês. Onde vai ser? O Dudu, então, essa sim é a maior e a melhor informação que a gente tem pra dar, porque 60 Pra Rir, que era um projeto que começou corporativo, começou em empresas, comigo, 60 Pra Rir, eu e o Leandro Nassim, nós criamos o 2 é demais. Eu tô com o cabelo do Godzillo, ó. Onde é que eu mostro? Ali, ó. Aqui? Godzillo. O que ele tem isso a ver com isso? É isso aí. Legal, cara. Eu sou o climaçalho, tô com a cabeça do Godzillo. Eu sei. Sem me tá aí. Mas não precisa nem falar. Se você ficar de boca fechada, a gente imagina o Godzillo aí. Depois eu quero ver. É só pra dar informação que é muito importante pro pessoal do Graffiti Web Lixo. Qual que é a informação? Porque nós vamos estrear o 60 Pra Rir 2 é demais no dia 9, no dia 9, aquela ali? É. No dia 9 de outubro de 2014, lá no Teatro Alterosa. Só que nós vamos fazer uma promoção só pra quem está vendo este programa. E vai valer até amanhã, às 17 horas, o Graffiti, a hora que começa o Graffiti na 98. Opa! Muito bem. Só pra cá. Muito bem. A promoção é o ingresso... Desculpa, não preste atenção. O ingresso especial Graffiti Web Lixo. é só acessar 60PraRir.com.br que você vai encontrar lá na página de ingressos, um ingresso com preço especial para a galera que curte o Graffiti. Inclusive, no site chama Ingressos Graffiti Web Lixo. É só pra vocês. Você vem aqui, não só toma o café do Más, mas come a rosquinha também. Come a rosca do Más. Por favor! Não, cara, não. Obrigado, parei de beber. Isso tem cara de sair uns dois meses, sabe que é coisa murcha? Não, mas não é bom o programa, não. Não, mas não o programa, o programa só tem duas semanas. Só não toque aqui, agradecer demais a galera, a hashtag Graffiti Web Lixo tem segundo lugar nos TTs Brasil. Pega! Pega! Sensacional! Muito bom, viu? Muito bom. Seus doidos varridos. Seu coração... Não, o homem não fala isso. O homem não fala isso. Vamos fazer o seguinte, só rapidinho aqui. Então vocês vão fazer a apresentação de vocês aonde mesmo? Começa dia 9 de outubro no Teatro Alteirosa, fica 9, 10, 11, 12, e depois o Teatro da Maçonaria 16, 17, 18, 19. Só essas duas semanas. Legal, foi só você fazer o bolo na área lá que o Alteirosa... Ah, graças a Deus. Teatro Alteirosa, né? É, graças a Deus. E agora, depois o Dez Maneiros e o Alteirosa. E aí virou maçom também que a gente tá fazendo agora no Teatro Alteirosa. Não, não. Não, não. Aqui. Entra lá 60prari.com.br É o ingresso só pro Elio e Lixo. Até amanhã. Obrigadão. Até amanhã. É isso. Ó, e o solteiro da camiseta do Grafex aqui, ó, que nós vamos soltear. Onde é que eu mostro? Onde é que eu mostro aqui? Aqui, ó. Tá aí, ó. Essa camiseta nós vamos soltear amanhã no Grafite na Rádio 98. Vai ser aqui hoje? Não, nós vamos soltear amanhã, ué. Pessoa que participar hoje, a gente fala amanhã, ó. Amanhã no programa fica sabendo quem foi que ganhou. Ah, tá. É, podemos fazer a nossa dica de... Eu queria que vocês vejam a sua apresentação. O que vocês vão separar pra gente? O que vocês quiserem. Pode ser musical, pode ser paródia, pode ser um trecho do espetáculo. O Leandro Nassif tem um sucesso dele também, que é Amor de Cemitério. Você pode procurar aí, quer ver? Nossa, linda. Nós vamos te dar dois minutos pra você procurar aí. Não, mas dois minutos é muita coisa. Vamos mudar isso. Não, pera aí. Quanto tempo de programa nós temos? De programa? Não, é. Quanto? 43. Mentira. Tô com falta. Ah, 43. Que isso, nosso programa tá acabando? Não tem que atropar. O que você ia falar, Rodrigo? Tá esquecendo o momento. Que momento? Ah, gente, desculpa. Ah, cara, desculpa interrompia. Só um minutinho? É rapidinho. É rapidinho, cara. Vamos fazer. Momento Cristiano Ronaldo, gente? É, nós vamos fazer o momento Cristiano Ronaldo. Vamos fazer a escadinha aqui? Se vocês quiserem participar, vocês podem participar com a gente. É o momento Cristiano Ronaldo. Ô, Dudu, vem cá. O Nassif, vem cá você. Aí o do Rodrigo na frente. Eu sei que, ó. Tá vendo as escadinhas certinhas? Eu nasci mais alto que eu. Você quer participar, gente? Por favor. Vocês querem participar, não. Quero. Vai pra frente, Rodrigo. Vai pra frente, vai pra frente. Aí o Nassif entra aqui. Não, não. Peraí. E você é maior que eu, né? Ó, vem. Boa, vai essa daí. Não, depois que eu falei. Depois. Aí o momento Cristiano Ronaldo é igual ele fez na Copa. Não, já vai olhar reto aí. Depois de jogar lá. Nós vamos olhar pra lá, né? É lógico. Nós vamos olhar pra onde? É aqui? Vamos olhar aqui mesmo? É aqui, não é? É. Então vai. Nós sei que quer dar um pra todo mundo. Cristiano Ronaldo. Já. Ó, Cristiano, você tá me encostando muito. Ó, ninguém tem casca. Beleza. Beleza. Obrigado, aí, Cristiano. Valeu, obrigado. Valeu. Muito obrigado. Não, eu me senti sabe o quê? O Cristiano Ronaldo. Bicho, você vê que a galera aqui, é todo mundo ali em Matasso. Em Matasso. Que é muito legal. Cristiano Ronaldo tem o nome de dois craques, né? É, Cristiano e... Ronaldo. Cristiano é você. É. Essa foi a melhor que você fez pra mim. Vamos fazer a dica de livro aqui, Caju. Literatura. Precisa aprender aí, ó. Rapidinho. O que nós temos hoje aí? O que nós temos hoje aí? Vamos, que vamos. Ripa na chulipa, pipa na godochinha. Nada a ver. Peraí, peraí. Ô, Lucas, toca um jazz aí. Jazz? Jazz, jazz. Jazz. Aê, cara. Isso é o programa do Jô Soares e a entrandança, não? É, isso aí. Rodrigo podia fazer o Jô Soares. Dica de livros aí. Vamos lá, livro pra autoajuda. Qual é o Jô Soares aí? Muito bom, é um calhamaço. Gente, o conteúdo é muito grande, é mais forte. Muito bom. O que chama? O livro chama... Como ser feliz em apenas cinco passos. Três pulos e uma cambalhota. Ô, meu Deus. É... Editora Capote. Muito, mas muito bom. Olha. Por favor, cantinha, cantinha, cantinha. Infantil? Infantil? Não, 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 depois. Infantil é por último. Você não gosta de criança mesmo, né? Não, eu gosto de mais até. É uma gente até pessoa. Livro de culinária pra solteiros. Pois não. Muito bom. Ah, mas você vai usar isso direto? De jeito nenhum, porque homem não faz isso. É, por certo. É, por favor, mulher faz isso. Culinária pra solteiros chama... Receita pra levar uma mulher pra comer na sua casa. Opa. Muito legal. Isso aqui tá saindo, mas tá saindo. Alguém aí. Livro infantil, gente. Não, tem um livro infantil é por último. Ah, criança tem que dormir, isso. Não, eu sei, mas vai dizer. Qual que é esse aí? Educacional. Olha, isso é importante. Educação. Gente, qual que é esse? Nunca li, mas pela capa é muito bom. Como é que chama? Filho desobediente, aprenda a lidar. A lidar uma chinelada. Olha isso. Muito bom. Editora, editora. Filho desobediente. É... Qual que é editora? Editora Havaiana. Olha que... Filho desobediente, aprenda a lidar. A lidar uma boa chinelada. Muito bom, cara. E agora, você tem filho, né? Queira, não queira. Pra quem tem filho agora, atenção pra dica de livro sensacional. Todo ilustrado. Todo ilustrado. Que lindo, cara. Lindo, lindo. Lindo de morrer. Homem não fala isso, né? É, te peguei. Qual que é a faixa etária? Faixa etária era de quatro, nove, dez, doze. Ah, tá ótimo. Beleza? Qual que é? Infantil. O Gatinho Levado, pela Enxete. Muito bom, gente. Editora Enxurrada. Não, mas é muito bom. O Gatinho Levado, pela Enxete. Uma história linda, romântica e alegre, viu? Você é muito bem, cara. Sensacional. Sensacional. Cultura, reverberação e fluidez. Sensacional mesmo, dica de livro. Viu aí, cara? Nosso programa também tem dica de livro, né? Sabe ler, né? Olha só. É. Caiu. Só uma coisinha que é importante falar com o convidado no caso de vocês hoje. Hoje. Nesse... Pode tirar, ó. Menino pão, hein? Menino pão. Nãozinho, pô. Não, senhor. Nãozinho, não. Seu filho. Ah, meu filho tá lá, viu, gente? Escudido. Nós vamos falar de política agora. Vamos? Não é de política, não. A música pode tirar. Pode tirar a música. Tira, que agora o papo é certo. O papo é certo. Vamos falar de política. Nós não vamos comentar de política. Não. Não vamos falar tanto de política. Domingo tá aí. Domingo é eleição. Isso. Qual que é a dica que vocês têm pra quem tá olhando aquela câmera ali agora? A dica, por exemplo, domingo é eleição, que é muito importante. O que vai acontecer? Suma. Aí não dá pra votar. Não precisa só justificar. O que é isso aí, Márcio? Não sei, velho. O que é isso aí, velho? Eu tô fazendo aqui o próximo... Fazendo o quê? O próximo... O próximo quê? O patrocínio. Ah, o próximo patrocínio? Ok. Mas deixa eu só explicar o seguinte aqui. O que é que você acha, Augusto? Nós vemos dessa conjuntura que nós estamos vivendo aí. Eu acho o quê? Ah, desse estado que a gente tá passando aí, o pai. Ah, eu... Do governo, da presidência, dos candidatos. Não sabe nada, né? É, eu não sei nada. Na verdade, eu não sei nada. Vou te dar um exemplo só. Só do PIB bruto da percação pessoal, hoje nós estamos atingindo o índice de 4,3%. 4,3%. Isso, Cajor. Muito bem, Cajor. Não tô dizendo, não. 4,3%. Segundo a ONU, o próprio estabelecimento hoje precário da fecuária já tá atingindo o índice de estratosférico. Sensacional. Estratosférico, mano. Isso, Cajor. Nem eu, não. O Brasil hoje vive uma conjuntura atual, arraigada, há mais de 15 anos. 15 anos. Só eu não falo, não. Como você não vai dar uma banca, você vai dar esse povo. Coiado, coiado. Muito obrigado. Segundo o dano do próprio IBGE da fecuária estadual. Amém, amém. Tá atingindo o percâmbulo que não tem. Como é do cão? O câmbio, mas eu... Coiado, amém. Você tá fazendo um monte de predinho aí, ó. Fazer um monte de predinho sem parar um minuto. Vai alugar o portamento, você vai botar unida a gasolina, porra. Não, mas o povo não tem sentido. Domingo é eleição, gente. Peço ao seu candidato uma própria prorrogação. Dá a rouba hoje. Você pegar 2 a 3%. Mais ou menos valeu de 4,5% do IBGE. A ONU falou... Ah, não. Ah, porque eu sei disso, eu sei disso. Eu também sei disso, mas não foi o que eu falei, não. Vai à ONU. Ah, vai tomar banca. Vamos. Nós temos o nosso posicionamento em relação à política, viu aí? Agora sim. Tá esclarecido. O Caju é candidato? Não. Uma pena. O que vocês vão apresentar pra gente desses 60 pra rir? A gente... O Leandro preparou um strip. Pera a mão, ele dá pra ver o programa. Quanto tempo do programa? 49! Sua família aqui está ligatada. Mas dá tempo de vocês tocarem ainda. Dá, dá pra fazer. Não quer cantar uma paródiazinha do... Do whisky e gogou? Vamos, vamos. O Caju falou aí no início do programa sobre roupa nova, pombreira, né? De coisas antigas. Mais ou menos. Porque hoje, Caju, hoje em dia, roupa nova já não é nova mais, né, meu querido? Se vocês quisessem criar uma coisa nova, você muda o nome pra banda de calça-ruel. Sei lá. Tira o nome da banda, põe em sua roupa. Porque você pega a música. Foi numa festa. Geli Cuba, Libra. E na vitrola. Que vitrola? Os pessoal não estão assistindo a gente na internet. Ninguém sabe o que é vitrola, não. Já passou, já passou. É a geração do iPod, iPod, qualquer coisa. E aí, pensando nisso, a gente criou uma paródia que tem a ver com a modernidade. E a gente pode cantar olhando pra cá? Pode. Ótimo. 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 Essa câmera tá ótima. Ajuda aí, hein, Rodrigo? E aí ficou mais ou menos assim, ó. Foi numa rave com bebida livre, ouve o chapado e o DJ vacilou. E à noite tocou Justin Bieber, e no iPhone a galera filmou. Em meia hora tava no YouTube, No Facebook foi a sensação. Vai ganhar o clipe já, Rodrigo. Já tinha foto de mulher pelada, E um vídeo tosco feito no busão. Balada hoje em dia, Maconha é coisa de museu. Beijo pra criançada, hein? Em festa fantasiada, Olha, olha. Eu que me achava um cara no cês, Vai. Na minha balada não tocava atriz, Lembra você, Ouvir restar te faz mal. Eu que me achava um cara no cês, Na minha balada não tocava atriz, Lembra você, Ouvir restar te faz mal. Lembra você, Ouvir restar te faz mal. Não, não caiu a imagem. Não, não caiu a imagem, não. Eu sei só o que é esse, né? Ah, não, falou que caiu o de esse, Que eu sei se cantar mesmo. Olha só o seguinte, Quero agradecer muito a vocês. Quem quiser saber mais sobre o 60 pra rir, Dois, você e Leandro Nassif. Muito obrigado, Leandro. Valeu, Dudu. Ó, daqui a pouco, Agora na cola tem Adãozinho, Pra você conhecer hoje ainda. 60pra rir.com.br É o site pra galera conhecer. Tem lá o ingresso do Grafite Web Lixo, Preço especial, Só de hoje. Às 17 horas, 5 horas da tarde, Que é a hora que começa o programa. E eu queria, Agora falando sério, Que Deus abençoasse todos vocês, Deste programa aqui. Amém a nós todos. Porque semana passada, Eu tive o prazer de acompanhar, E vi a qualidade, Que a Quartel de Zayn e vocês estão fazendo. Vida longa. E fiquei muito feliz de ser o convidado, Eu e o Leandro Nassif, Pra esse segundo programa. Obrigado, Leandro. Espetacular. Vida longa ao programa. Que lindo. Que lindo de bola. Porque é o segundo do sempre é bom. Mas, O que foi, garoto? Porque é o segundo do programa, Sempre é bom. O segundo sempre é bom. É, o segundo é sempre bom. Fala nisso, Nosso, Tem mais aí, Mais comercial aí pra gente, Por favor. Assim, Oferecimentos. Ai, que medo. Chamito. O... É isso aí. Muito bem. Olha só, Eu esqueci. Um igualzinho. O que o pessoal tá mandando aí? Que é o Bruno Dias. Quando tava o lixão, Já me deixava louco. Agora eu estou vendo a loucura. Onde isso vai parar? O Santo Santo. Homem não fala assim não, viu? Loucura? Onde isso vai parar? E fofa, Kelvin Costa, Tá assim, Tomando o Dudu, Os caras fizeram merchan, Não sei o que. A Débora Coelho, Cara do Mais, O Rodrigo, O Elcio, O Carlos, Não tô deixando de assistir reprisa Planeta Xuxa pra ver vocês. Obrigado. Muito obrigado, viu, velho. E tem uma galera aqui, Bija, Chora de rir com esses caras, Júlio César, Tem uma galera aqui bombando, Galera falando que tá adorando o programa. Descascada não tem não, né? Descascada não tem não. Só me chamando de... Tem, mas você não é doido de ler, né? Olha só, Agradecer vocês, Mas eu queria agora, Nesse exato momento, Como o programa aqui é ao vivo, Não abraço, não abraço. Essa é a palavra, velho. Como o nosso programa é ao vivo, Eu queria ter uma trilha Para receber uma música bem pra cima Para a gente receber esse cara, Que é muito conhecido no grafite há muitos anos, Por essa... Por essa... Mais, né? Mais fã e tal. Tem tudo a ver. Olha pra cima, hein, Cássio? Quanto tempo pra hoje nós estamos pulando? Quanto tempo pro programa? 54! Quanto? 54! Linha! Deu linha! Tem tudo conta que é muito bom. É, galera, É bom demais. Essa é a menina do tempo. Até que as gatinhas que ficam mostrando assim, Ela vai chover amanhã, não sei o quê. O pessoal quer ver ela, galera. Quer ver ela, hein? De chuva pra amanhã e quarta-feira em Belo Horizonte, viu, gente? É, pra vocês aí. Aliás, São Paulo tá chovendo, Rio de Janeiro tá chovendo. Sei lá onde é que tá chovendo. Guatemala, sei lá onde. Que como é que é? É internet, vai pro mundo todo, né? É verdade. Então a gente não sabe quem é que tá assistindo a gente. Deixa eu falar uma coisa. Preciso fazer um coisa rapidíssimo aqui. É. Vem cá, por favor. Pessoal, no último programa, ficou assim, Me apresenta quem tá atrás do cajuco tocando. Essa não. Essa é que gris. Essa é gritante. Quanto tempo? É 54! Quanto? É 54! É isso aí. Aí, gente, eu apresentando você também. Todo mundo pedindo pra apresentar vocês duas. Nossos prontos. Isso aí, irmão, hein? Que ponto, hein? Tudo bem. Obrigado, viu, gente? Prazer, viu? É sem namorado. Já vou avisar. Olha só. Eu sabia. Deixa eu chamar aqui essa pessoa extraordinária. Ô, Lucas, você tira essa música, por favor. Põe a música pra cima aí mesmo? Que esse cara eu conheci há muito tempo. Eu queria pedir. Como é que nós vamos apresentar vocês? Eu vou levantar aqui. Eu vou jogar um fliperão aqui. Não, hein, tem que ir em pézão aí atrás de seus dois. É, fica aí aí. Vocês estão em casa, bicho. Vocês estão em casa. Vou apresentar pra vocês também o dom dessa voz. Dãozinho, fala assim, dá. Aí, aumenta a música aí. Dá um grau na música. Ó, Jackson 5. É ele. Ó, Dãozinho, dá só um tostão na sua voz. Fala assim, gente, agora vocês vão me conhecer. Alô, galera. Agora vocês vão me conhecer. Então, faça a voz. Vamos receber com a salva de palmas a Dãozinho. Joga aí, cara. Aê. Gigante, gigante, gigante da voz. Senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui. Esse, Adãozinho. Gente, pra quem achava que esse fozerão... Pra quem achava que esse fozerão... Era eu fazendo imitação com alguma... Algum efeito na voz. Tá aqui o dono da voz. Adãozinho, quanto tempo você trabalhou na Rádio 98? Aproximadamente 25. 25 anos. Mais ou menos tem isso, né? Com certeza. E me conta só uma coisinha pra gente poder... É, apresentar você pra galera que você vai ficar com a gente que sempre. Aliás, essa... Essa... É, apresentar você pra gente que tem uma coisa que tem기로...